Deixa eu aproveitar o assunto eleição, e ontem eu tava pensando uma coisa aqui, quero dividir com vocês e saber a opinião de vocês sobre isso que eu estava aqui pensando. Vocês acham que se as eleições no Brasil, que é um país tão grande, que a gente sabe de características diferentes de norte a sul, enfim, se não existisse uma pesquisa eleitoral que fosse dizendo ao público, aos eleitores, o que que tá acontecendo com a intenção de votos, vocês acham que o resultado seria o mesmo? Depende de qual pesquisa nós estamos falando, das tendenciosas, das que mentem? Não, não, eu tô falando das pesquisas que são divulgadas pelos veículos de comunicação, que a gente entende que são veículos sérios, que há anos divulgam pesquisas, e que dificilmente elas erram no resultado final. Já aconteceu algumas situações mais específicas, mas tô falando das pesquisas que a gente vê anunciadas na Globo, nos jornais que são encomendadas pelos institutos que a gente conhece no Brasil. A minha pergunta não é nem sobre o resultado da pesquisa, se ele é FD digno ou não. Eu pergunto a você, C, essas pesquisas não existissem, se não houvesse esse tipo de divulgação sobre o candidato que tá ganhando na intenção de voto e o que tá perdendo, o resultado da eleição seria o mesmo? E aí, Pernil? Olha, cara, essas pesquisas... Primeiro, essas pesquisas são confiáveis, né? O Ibope é confiável, o Datafolha é confiável e tal. Mas eu não acho, eu não tenho dúvida de que elas reforçam tendências. Há uma tendência, mas quando a pesquisa é publicada, essa tendência, que é uma tendência, fica reforçada e vai reforçando cada vez mais. Então, nesse sentido, elas afetam o resultado das eleições. O que é perturbador, o que é inquietante, mas, ao mesmo tempo, não se pode viver sem perdendo. Não se pode proibir a pesquisa, não se pode evitar... Não, concordo, óbvio. Na verdade, eu acho que não existe aí nenhuma escolha. A pesquisa existe e vai continuar existindo. Mas me parece que nesta eleição, onde as pessoas muito mais estão votando contra do que a favor, o voto vira uma matemática e a pesquisa vai direcionando o voto de quem é contra este ou contra aquele e tira todos os outros da disputa, o que eu considero injusto. O que foi e o que aconteceu em 89, porque tu perguntasse, né? Ah, já foi tão grave. Cara, já teve uma eleição em 1910 que foi entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, cara. Não querendo dar uma de professoral aqui, mas foi. Mas por favor, dê. É, foi a chamada briga entre a pena e a espada. O pena não era eu, o pena era o Rui Barbosa, que era um grande escritor. Mas espada, tu também tá longe. É, espada, eu perdi a minha, tu sabe onde é que eu botei, né? Talvez a gente consiga, sabe? Quem conseguir tirar vai ser proclamado o novo Rei Arthur. Exatamente, exatamente. Então fundo. Então fundo, bom, exatamente. Talvez tu te abaixe e a gente encaixa. Como é fácil de provocar o presidente. É fácil, ele cai, ele cai na provocação. Não, o Brasil teve eleições terrivelmente polarizadas, né? Essa foi a mais, a tal eleição da pena contra a espada e o chefe da comissão apuradora de votos do Senado era o senador Pinheiro Machado, parente do nosso querido amigo Ivan Pinheiro Machado, que declarou a vitória do Hermes da Fonseca, considerado o pior presidente da história do Brasil, o homem de completa nulidade mental, como ele era chamado, por 400 mil votos redondos. O Rui Barbosa teria feito 278 mil, 827,2, tô chutando, mas foi por aí. E o outro, 400 mil votos redondos, né? Ou seja, portanto, né? Gente. É, mas depois, mas o que eu queria falar é a eleição de 89, né? Que vocês eram todos jovens, eu já era velho, que foi uma eleição que se polarizou desse jeito e cujo elenco de participantes era muito mais nobre. Era o Mário Covas, era o Ulisses Guimarães, era o Brizola, era até o Enés, se era pra ter piada, tinha o Enés, que era uma piada mais engraçada que o Cabo da Senhora. Tinha o Afif Domingues, é. Então, tinha nove tendências bem definidas. E na polarização, também a partir das pesquisas, deu Lula e Collor, entendeu? Que é mais ou menos... Ou seja, mais uma vez o PT é envolvido numa polarização, né? O PT polariza, né, cara? Ele polariza mesmo, ele tá polarizando de novo agora, né? E aí deu Lula e Collor e no fim deu o Collor. Todo mundo sabe aquele desastre, né? Não que o outro talvez não fosse ser, mas é o cara que num debate, em 89, disse se ele for eleito, ele vai tomar a poupança do povo. O Collor disse a ponta... E aí ele fez isso. Então não só a poupança, como a conta corrente também. Só em mim que não pegou, porque eu não tinha nada. O pouco meu pai tinha, pegou. Tchau.